TORCIDA TRICOLOR TORCIDA 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 TORC Manoel, David Braz e Esquerdinha, Thiago Santos, Martinelli e Pirani, Isaac Lelê e JK, pelo menos é o que eu acho que deva ir para campo e o que a galera está apostando. Vamos aguardar como o Fernando Tiniz formará esse time. E as ausências, Vitor Costa, quem não estará? São 10 ausências, galera, entre lesionados e poupados. Temos Alexander, Marcelo, Keno, Cano, Ganso, Lima, Felipe Melo, Jorge Marrone e Gustavo Apis. Então, é quase um time inteiro de poupados. Fluminense que vai rodar bastante o seu elenco para hoje à noite. E eu quero a sua opinião. E aí, torcedor, dará certo? De repente, quando a coisa aparece bastante nebulosa para o Tricolor, a gente vai lá e prova justamente ao contrário a nossa imortalidade e a nossa força, a força dessa camisa. Então, de repente, pode ser que essa garotada aí tendo a oportunidade, muitos deles garotos, outros não, mas os jogadores que estão recebendo essa oportunidade hoje, eles podem utilizar isso com bastante afinco e possam agarrar essa oportunidade mostrando que podem ser úteis para a sequência da temporada porque no meio do ano nós temos aquela janela. Então, muita gente pode ver jogadores chegando aí para as suas posições. Então, de repente, a gente vai ter aí uma grata surpresa. E você, concorda comigo? Discorda? Coloca aqui na caixinha de comentários, beleza? Agora, vamos falar um pouquinho sobre como o técnico adversário, como os adversários estão encarando o Fluminense em dois momentos, né, galera? Primeiro, antes deles descobrirem aí, terem a informação, primeiro o técnico falou antes de ter a informação de que o Fluminense muito provavelmente iria com o time reserva. Ele disse o seguinte, são jogadores que, se deixarmos pensar, podem modificar uma partida. Portanto, a gente tem que marcar em cima isso antes da notícia do time reserva. Porque o Fluminense, como vocês sabem, como todo mundo sabe, encanta não só o Brasil, mas toda a América Latina com o seu dinizismo em que pese, claro, a queda de rendimento nos últimos jogos. Fluminense muito falado em toda a América Latina, sobretudo no pós-vitória por 5x1 diante do River Plate, beleza? E depois que ele soube que o Fernando Diniz pode poupar a galera, ele falou o seguinte, não importam os jogadores que venham, são de alto nível. Então, o treinador do time adversário, obviamente, ele tá pensando em motivar o seu elenco, pensando em motivar o seu time. Obviamente que, muito provavelmente, ele não conhece todo o elenco do Fluminense, mas ele sabe que o técnico Fernando Diniz preza por um determinado tipo de jogo, e ele tá esperando esse determinado tipo de jogo. Vamos ver se o Fernando Diniz entra de uma forma um pouquinho diferente pra surpreender o treinador ou, de fato, vai manter o seu modelo de jogo, mesmo com toda essa rodagem, beleza? Então, galera, eu quero saber de vocês, estão animados, confiantes para a Fluminense The Strongest? Acha que o The Strongest tem time, principalmente na altitude, perdão, pra enfrentar o Fluminense? Já ganhou o River Plate lá por 3x1? Eu estou bastante confiante, se os amigos querem saber, eu tô muito confiante. Eu acho que o Fluminense pode fazer um bom jogo e pode, de repente, voltar com alguma pontuação lá do alto do morro. Quem sabe um empate e, na melhor das hipóteses, uma vitória. Coloca o seu palpite para o jogo de mais tarde aqui na caixinha de comentários, beleza, rapaziada? Mais um Drops hoje mais curtinho pra conta. Dia de jogo, vitória Fluminense! Vamos pra cima deles. Saudações, tricolores, e até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho